Quem manda, é nóis, comédia! DJ Guina soltou a braba, eu quero ver bunda jogando O Podolski soltou a braba, eu quero ver bunda jogando Vai puta, joga essa bunda Joga com força que eu vou catucar Joga com força que eu vou catucar Joga com força que eu vou catucar Vai puta, joga essa bunda Vai, 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 joga com força seu vou catucar Quem manda é nóis, comédia 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 Quem manda é nóis, comédia